Eu queria dizer o seguinte, que é preciso destacar algo que o Bonilla falou. Na segunda-feira, o que faria? Mas na segunda-feira, esses bagunceiros não teriam importância nenhuma. Eles estavam lá para criar um caos e para uma GLO, onde assumiria os militares e a polícia militar. Então, eles não teriam importância nenhuma. A importância deles foi fazer aquela arruaça. Agora, essa coisa de não poder fazer golpe com tanques e armas, existem dezenas de casos. Há pouco tempo nós tivemos um golpe na Ucrânia, que foi um golpe que tomaram o Palácio. Tomaram o Palácio e tomaram o governo. Eu falei há pouco, elogiei o presidente Lula, que foi o que não aceitou a GLO. Mas é preciso elogiar o ministro Alexandre de Moraes. Eles pegaram uma casca grossa. Um sujeito que, além de competente, é corajoso. E ele que decretou a intervenção no Distrito Federal. Foi ele. Quer dizer, se não tiver... O Distrito Federal era um ponto de conspiração. A maior parte dos coronéis estão presos. Eles estavam na conspiração. Eu acho que há muitas razões pelas quais o golpe não deu certo. Era um golpe e fracassou. Mas não deu certo. Tem um livro, eu vou citar aqui, para pavor de todo mundo, é um livro do Pinochet. Chama-se The Crucial Day. Quem quiser conhecer golpe de Estado, tem que ler o livro dele. Onde ele diz... O Pinochet, ele entrou no golpe no Chile na véspera. Seis horas da tarde do dia 10. Ele estava para cá, para lá, para cá, para lá. Ele entrou na véspera. E ele... Depois ele reescreveu a história dele. Diz que ele estava... Mas a verdade é que ele entrou nos últimos momentos no golpe. Ele diz que o principal caminho para um golpe de Estado dar certo é a decisão da liderança de forma definitiva. Quer dizer, nós vamos para o golpe. Nós tivemos uma sorte. O presidente da República pegou um avião e foi para a Flórida. Quer dizer, aqui ele fez a antissugestão do Pinochet, que acha que você não pode vacilar. Se precisar matar, mata. Se precisar trazer tanque... A história de não ter tanque na rua, Bonilha, calma. Teve tanque na rua que quis impedir a Polícia Federal de ir na porta do quartel e prender as pessoas. Eles foram impedidos por tanques do Exército. Porque o general de lá era golpista total. Aliás, espero... O presidente Lula disse claramente que ninguém deve ficar fora da punição, inclusive os militares. Mas aí ele vai ter um problema, porque o Zé Múcio não quer. O Zé Múcio... Nós conhecemos. Ele quer ajeitar, acalmar, tal, 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 tal. Mas então, teve tanque, sim. Teve tanque... Não deu certo, mas até tanque teve.